Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar para vocês como que você vai usar psicologia reversa para conquistar uma mulher. Então pega o papel e a caneta aí que a dica de hoje é boa, viu? O meu nome é Raíce Cardoso, eu sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. Como eu falei para vocês, gente, hoje eu vou falar sobre psicologia reversa, tá? O que é psicologia reversa e como que você vai usar isso ao seu favor na hora da conquista, na hora da sedução, na hora do... vamos ver mesmo, tá? Com muito cuidado, porque se você usar ela da forma errada, pode virar contra você isso, tá? Mas antes de continuar, se você não é inscrito aqui no canal ainda, não sei porquê, se inscreva, ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Também me segue lá no meu Instagram porque lá também está tendo dicas diárias para vocês, muito conteúdo para vocês, calendário de lives, então não percam, tá? Também sempre deem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo porque aqui tem e-books para vocês disponível, tem grupo do WhatsApp e também o nosso coach personalizado. Não sabe o que é o coach personalizado? Fala comigo lá no direct mesmo do Instagram, tá? Que eu vou explicar para você como que funciona, tá? Beleza, recado dado. Gente, arrumei uma coceira aqui que deu um livro, tá? Recado dado, vamos falar aqui sobre a psicologia reversa. Primeira coisa, o que é a psicologia reversa, tá? A psicologia reversa, ela se refere à tentativa, tá? De você induzir a outra pessoa a fazer ou falar algo totalmente oposto do que ela queria, tá? Nada mais, nada menos que isso. Ou seja, você fala alguma coisa, a pessoa não quer fazer e às vezes inconsciente ela vai lá e faz porque você usou a palavrinha mágica com essa pessoa. Existe a palavrinha mágica, Raíssa? Não, ela não existe, mas existe uma frase ou alguma coisa que você vai encaixar ali naquele momento para você conseguir conquistar essa mulher, para você conseguir levar essa mulher para a cama ou para você conseguir fazer essa mulher te desejar, sabe? Ficar louca por você? Pois é, tem como. Isso, gente, deixa eu contar aqui para vocês. Está relacionado também àquele velho segredo que eu já contei para vocês que é você gerar desafio na mente daquela mulher, tá? Então, é mais ou menos isso daí que você tem que fazer. A primeira dica para você usar psicologia reversa com a mulher é você não mandar mensagem para essa mulher, não ligar para essa mulher de jeito nenhum, tá? Como eu falei para vocês, tem que saber ser usado, tá? Até porque se você for usado de forma incorreta, essa mulher vai perder o interesse para você e vai falar, não me manda mensagem, não liga para mim, vou arrumar quem faça, não é verdade? Mas como que você vai usar isso, gente? Geralmente, quando a gente está interessado por uma mulher, quando a gente quer estar com uma pessoa, o que a gente faz? A gente liga para essa pessoa o tempo todo, a gente manda mensagem o tempo todo para essa pessoa, a gente quer falar com essa pessoa o tempo todo, não é verdade? E aí, quando você não faz isso, automaticamente você gera esse desafio na mente dela para ela ficar pensando, por que o fulano não me liga? Por que o fulano não me manda mensagem toda hora, né? Tipo, tem 10 caras que ligam para ela o tempo todo e você é o único que não liga. Ela vai se interessar por você, tá? É incrível como a mágica acontece. E lógico que você não vai fazer só isso, né, gente? Vai vir com outras coisas. Ser bom de cama, ser bom de lá, mostrar para ela que você está ocupado, né? Que você está interessado, mas você não é disponível demais. Então, você vai usar outras técnicas juntos com essa, tá? Mas lembre-se disso, combinado? É, o que mais, gente? Próxima dica. Frases, tá? Como? Olha, não se apaixone por mim, porque eu nunca me apaixonei de verdade por ninguém. Gente, a pessoa vai falar assim, caraca, sério? Eu vou fazer esse homem se apaixonar por mim, tá? É igual aquela história que eu já contei para vocês, que o menino virou para mim depois de 3 meses ficando comigo, tudo lindo, maravilhoso, perfeito, virou para mim e falou que eu era a pessoa certa na vida errada, que falou para mim que eu era a pessoa certa na hora errada na vida dele. Falei, como assim, gente? Eu vou transformar a hora certa e a pessoa certa, porque não é possível. Então, você usa frases como essa, sabe? Ou então, assim, nossa, eu nunca fui com ninguém para a cama no primeiro encontro. Eu sei porque vocês, mulheres, respeitam isso, vocês têm um preconceito com isso, até porque ficam mal faladas e etc. e é normal, eu entendo. A pessoa vai falar assim, gente, esse homem é perfeito, peraí, eu vou ter que ficar com ele no primeiro encontro, entendeu? Então, é usar as frases certas nos momentos certos, tá? Isso chama psicologia reversa, tá? Para você gerar na mente dela aquela função de... É um gatilho, funciona como se fosse uma chavinha, que ela gira assim, que você faz assim, peraí, mas como assim não quer? Como assim nunca se apaixonou? Como assim eu sou a pessoa errada? Como assim ele nunca transou com ninguém no primeiro encontro? Entende? Então, você faz com que a pessoa... É exatamente o que eu falei para vocês no início do vídeo, você induz a pessoa a fazer ou dizer algo totalmente oposto do que ela deseja, naquele momento, entendeu? E aí vem a próxima dica, o que você vai fazer para funcionar essa psicologia reversa? Você vai trabalhar com três coisas, tá? Três mecanismos mentais nessa mulher. Você vai falar com o autodesafio, né? Que é esse que eu estou falando aqui para vocês. Você vai trabalhar com o ego, né? Porque tem muitas pessoas que se você ferir o ego, é aquele negócio de... Ah, eu preciso reverter essa situação, né? Tem pessoas que são assim e também com a sensação de incapacidade. Quando a pessoa se sente que ela é incapaz de fazer aquilo, aí que ela luta, que ela quer ir atrás, que ela se sente desafiada, é aí que ela se esforça. É igual eu virei para vocês e falei, um ótimo exemplo foi esse que eu falei. De dez caras que ficam em cima dela, de nove, de dez caras, nove ficam em cima dela, liga para ela todo dia, comenta nas fotos dela, e tê-tê-tê-tê-tê, o gado, como se diz vocês. E um foi lá, falou algumas coisinhas que ela queria ouvir e sumiu. Você acha que ela vai estar gostando de qual cara? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, tá? E por último, gente, faça ela pensar que ela que está tomando as decisões. Faça ela, por exemplo, que querer ir para a cama com você no primeiro encontro, sabe? Aprenda a induzir a pessoa a fazer isso. E a mulher, ela tem aquele negocinho assim, se o cara está mandando, eu não vou fazer. Quem manda sou eu, né? Tipo assim, principalmente nessa fase de paquera de conquista e tal, a mulher quer ficar no comando da situação, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a usar as palavras certas, nas horas certas e para fazer com que ela esteja tomando essa decisão sozinha. E você só está, ó, fazendo o caminho para ela ir, para ela seguir, tá? Então, gente, é muito fácil, tá? Vocês têm que pegar todas as dicas que eu dou aqui para vocês, usar na hora certa e no momento certo. Vocês vão deixar qualquer mulher maluca por vocês, qualquer mulher louca por vocês. vão conseguir conquistar qualquer mulher de alto valor, de rica até a pobre. Gente, vou falar um negócio para vocês. Muitas vezes, eu falei para vocês num vídeo desses atrás, que você precisa ser bom de lábia. E quando você é bom de lábia, você consegue conquistar qualquer mulher. E isso é fato. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser lindo, maravilhoso. Você só precisa ser atraente e ser bom de lábia. E ser bom de lábia quer dizer o que eu falei para vocês aqui nesse vídeo de hoje, é saber usar psicologia reverso com a mulher. Então, anota tudo aí, assiste o vídeo de novo. Se ficar dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, ó. E compartilha com o pessoal, pede o pessoal se inscrever porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.